Oh, oh, não, não, não Não, 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 não Eu, 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 eu Eu nunca quis Estar a fazer-te mal Ou, ou não te fazer feliz E a verdade é que eu nem sei bem o que é isso E se me queres largar eu dou-te força para o caminho A verdade é que tu voltas sempre estás a voltar-lhe a mim Eu não vou vir à cicatriz até deixar fechar a ferida Passa logo que ainda não me esqueciste Para que não sermos bestas quando sonhamos com o berço? Para que tu nunca esqueças eu só tive de ser eu Então para que que vais estar com alguém que nem sequer sabe ser eu? E quando na cama me arranhas diz-me se é amor ou ódio Eu já nem sequer bebo porque eu também ligo sóbrio De onde eu vim que escrevem que sou de cifras com código Nunca quis isto a três amor não partilho o pódio Amo o teu mundo Eu vou ser o teu primeiro não deixa passar segundos Amo o teu mundo Só esqueço quem do nada te faz dar sentido a tudo Amo o teu mundo Eu vou ser o teu primeiro não deixa passar segundos Amo o teu mundo Só esqueço quem do nada te faz dar sentido a tudo 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 Ai Não Que eu tava a tentar fazer mais Quando eu vi que não sabia se podia dar-te mais Eu sabia que no fundo nos sentia a estar iguais Argumentos para bazar a chove diz-me foram quais Eu nem vi para onde tu vais E se estás à espera que eu ligo-te procuro ir embora desta porta Eu acho que cresci demais para estar a correr sem uma rota Tu tomas decisões cada vez que vires as costas Não te canses de ir embora de onde tu sabes que voltas Então eu digo vai Não me quero estar a intrometer no teu caminho Se quiseres bazar eu ainda sei andar sozinho Mas não me deixes às escudas penso não perder o brilho Amo eu só digo vai Não quero ser eu a fazer-te perder o teu tempo Sei que as duas amigas te dizem que eu sou o meu Mas eu sou daqueles que queres voltar a cometer então Amo o teu mundo Eu vou ser o teu primeiro a não deixar passar segundos Amo o teu mundo Sabes que eu sou quem do nada te vais dar sentido a tudo Amo o teu mundo Vou ser o teu primeiro a não deixar passar segundos Amo o teu mundo Sabes que eu sou quem do nada te vais dar sentido a tudo Amo o teu mundo Amo o teu 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 Amo o teu